E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a equação da reta na sua forma reduzida, como você está vendo aí. Para isso a gente vai falar sobre a inclinação da reta, que nada mais é que o ângulo que essa reta forma com o eixo x, tudo bem? Também a gente vai tratar sobre a declividade da reta, que é o número que expressa essa inclinação, também conhecido como o coeficiente angular. Vamos falar também do coeficiente linear. E por último pessoal, a gente vai aprender a encontrar essa equação, ou seja, a equação da forma reduzida, quando são dados dois pontos, ou um ponto e o ângulo, e também quando a gente tem a equação da forma geral. Ou seja, como é que a gente transforma a equação da forma geral para a equação da forma reduzida, tudo bem? Só que antes eu convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e curtir a nossa página lá no Facebook. Combinado? Então, vem comigo. Bom pessoal, a inclinação da reta é o ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Vale lembrar aqui que esse ângulo, ele parte no sentido anti-horário, esse sentido aí seria o sentido positivo, assim como a gente vê lá na trigonometria, tudo bem? Então, pode acontecer essas situações que vocês estão vendo aí, onde a reta pode ser paralela ao eixo x, então, ela não vai ter um ângulo formado entre a reta e o eixo x, o ângulo aí, no caso, é zero, tudo bem? É nulo, no caso. E também, a gente pode ter essa segunda situação, quando o ângulo formado entre a reta e o eixo x é um ângulo agudo, é um ângulo menor que 90 graus. Vai acontecer também da reta formar com o eixo x um ângulo reto, então, esse ângulo aí é de 90 graus, e a quarta e última situação é o ângulo ser obtuso, então, o ângulo entre a reta e o eixo x ser maior que 90 graus, tudo bem? Então, aí, você consegue enxergar as quatro situações, as quatro situações entre, ou os ângulos formados entre a reta e o eixo x, tudo bem? Pessoal, um detalhe que a gente precisa entender, o m que está na equação reduzida, ele expressa a inclinação da reta, só que ele não é o ângulo que a reta forma com o eixo x, a gente precisa entender que esse m é a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x, tudo bem? Então, é isso que a gente tem que entender, por quê? Porque nem sempre a gente tem o ângulo entre a reta e o eixo x, por isso, a gente precisa compreender que, quando a gente está calculando a tangente, essa tangente nada mais é que a razão entre a altura, ou seja, o cateto oposto a esse ângulo, e o cateto adjacente. E, independente do tamanho desse triângulo, essa razão vai ser sempre a mesma, como você está vendo aí na figura, tudo bem? Então, é interessante a gente compreender isso para podermos encontrar essa declividade, ou seja, esse número, quando a gente tem também dois pontos. Quando a gente tem dois pontos, a gente pode formar um triângulo retângulo e encontrar essa razão, tudo bem? Bom, e como é que a gente faz para encontrar o m e o n? Pessoal, vai acontecer algumas situações nos problemas onde a gente precisa encontrar a equação reduzida. Então, vai ter aqueles problemas onde a gente vai conhecer, a gente conhece o ângulo, tudo bem? Então, quando a gente tem um ângulo e o ponto onde a reta corta o eixo y é uma situação, como você vai ter aí, então a gente vai resolver esse exemplo. Vai ter também a situação que a gente conhece o ângulo, mas não conhece o ponto onde a reta corta o eixo y, como você está vendo aí, a gente vai também aprender a calcular nessa situação. E a última situação, a terceira situação, é quando a gente tem dois pontos. Então, a gente tem dois pontos e não tem um ângulo formado. Mas essa segunda situação, a gente vai resolver mais adiante, tudo bem? Então, vamos nos prender a essa primeira situação, onde a gente tem um ângulo de 45 graus. Então, a gente tem o ângulo que a reta forma com o eixo x e o ponto onde a reta corta o eixo y. Pessoal, aqui, esse problema é simples porque quando a gente tem a coordenada do ponto onde a reta corta o eixo y, a ordenada desse ponto é o que a gente conhece, certo? É o valor que a gente conhece como coeficiente linear, ou seja, é o n na nossa fórmula. Então, quando a gente, nessa primeira situação aí, a gente sabe que a fórmula, nada mais é que y igual a m multiplicado por x mais n, certo? O n aí é igual a 2, então a gente já tem esse valor. A gente já tem certeza que o coeficiente linear é igual a 2, tudo bem? Enquanto que o m é a tangente desse ângulo. O m é a tangente de 45 graus. E aqui está um detalhe que a gente precisa saber. É nossa obrigação conhecer o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, ou seja, dos ângulos que a gente conhece como 30, 45 e 60 graus. Então, nos concursos, a gente precisa, é obrigatório a gente conhecer o seno e o cosseno, o seno e o cosseno e a tangente desses ângulos, tudo bem, pessoal? Então, a tangente de 45, a gente sabe que é igual a 1. Então, a equação reduzida dessa reta aí, nada mais é que y igual a 1 multiplicado por x, é x mais 2. Olha só, então aqui a gente tem a equação reduzida da reta, tudo bem, pessoal? Só que pode acontecer também da gente saber o ângulo e o ponto conhecido não ser o ponto onde a reta corta o eixo y. E nessa segunda situação, pessoal, a gente já tem um detalhe a menos aí, né? A gente não tem o ponto onde a reta corta o eixo y. É por isso que a gente não vai conseguir encontrar a equação na sua forma reduzida, tão simples como foi na primeira situação, porque a única informação que a gente tem aqui é a tangente de 30, ou seja, o coeficiente angular. Então, a gente sabe que a equação dessa reta vai ser a tangente de 30, que é a raiz de 3 dividido por 3 vezes x, mais n. Então, não vai ser possível encontrar o n, porque a gente não sabe onde é que a reta corta o eixo y. É por isso que a gente vai adiantar um detalhe bem interessante aqui. Pessoal, esse m, o m, o coeficiente angular, a gente também poderia encontrar nessa situação e na situação seguinte também que a gente vai trabalhar aqui. Então, a gente pode até descer um pouco mais aqui. Esse m, pessoal, você deve concordar comigo que ele nada mais é que a altura do triângulo retângulo que você consegue enxergar aí. Então, eu peguei um ponto genérico, tudo bem? Então, eu peguei um ponto genérico e formei um triângulo retângulo entre o ponto conhecido e esse ponto genérico. Então, esse m aqui é a tangente desse ângulo que você está vendo aí, porque esse ângulo é o mesmo ângulo formado entre a reta e o eixo x, como você está vendo no problema. Então, por semelhança, a gente consegue mostrar isso aí. E isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque a gente consegue encontrar a equação reduzida nos outros casos, ou seja, quando a gente tem o ângulo, mas não tem o ponto onde a reta corta o eixo y e quando a gente tem dois pontos e não tem o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Então, olha só que interessante. Esse m aqui nada mais é que y, que é a ordenada do ponto desconhecido, do ponto genérico na situação, menos a ordenada do ponto conhecido, tudo bem? Dividido pela abcissa do ponto desconhecido, ponto genérico, menos a abcissa do ponto conhecido. Então, olha só. O y e o x aqui, eles formam a coordenada do ponto p, ou seja, do ponto que você está vendo no nosso problema. O y e o x são os pontos desconhecidos, são os pontos genéricos do problema. E m a gente tem também. A gente sabe que m é nada mais nada menos que a tangente de 30 graus, não é isso? Então, com isso aqui, a gente consegue montar a equação reduzida da reta. Olha só. Vamos fazer esse cálculo aqui. A gente sabe que m é a tangente de 30, certo? Então, a gente tem aqui a raiz de 3 dividido por 3 vai ser igual a y menos a ordenada do ponto p. Quem é a ordenada do ponto p? A ordenada é menos 1, concorda comigo? Então, a gente tem aí menos 1. Tudo isso aqui dividido por quem? x menos a abcissa do ponto conhecido, a abcissa de p. Então, a gente vai ter aqui x menos 2. Continuando esse cálculo mais aqui acima, a gente vai ter o quê, pessoal? Multiplicando os meios pelos extremos, a gente vai ter 3 multiplicado por y é 3y, não é isso? Aqui vai ser igual a mais 1, né? y mais 1, estou fazendo jogo de sinal aqui. E 3 multiplicado por 1 vai ser igual a 3. A gente teria aqui mais 1 multiplicado por 3 é mais 3. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 vezes x, que vai ser raiz de 3x. menos raiz de 3 vezes 2, que é 2 raiz de 3. Tudo bem? O que a gente quer aqui é encontrar a equação reduzida. Então, a gente vai isolar o y. Então, 3y vai ser igual a raiz de 3x menos 2 raiz de 3 menos 3. Passando 3 para o outro lado, vamos ficar com menos 3. Ou seja, y vai ser igual a raiz de 3x dividido por 3, menos 2 raiz de 3 menos 3, tudo isso dividido também por 3. Olha só, pessoal, a gente tem aqui a equação reduzida dessa reta aí. Então, olha só, não foi tão simples encontrar o n. Na realidade, não seria possível encontrar o n se a gente não utilizasse essa relação aqui. Tudo bem? Você vai ver que essa relação a gente vai aplicar também na próxima situação, que é quando são dados apenas, no caso, 2 pontos. Tudo bem? Ou seja, quando a gente não conhece o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Quer ver? Vamos descer um pouco mais aqui. Olha só, a gente tem aqui um outro exemplo onde a reta, na reta a gente conhece as coordenadas dos pontos A e B. Só que a gente não sabe o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Como é que a gente faz para calcular, pessoal, o m? Então, a gente sabe que a fórmula é essa. y é igual a mx mais n. Não é isso? Então, o m é o coeficiente angular, o coeficiente de um ângulo que a gente não tem, mas a gente consegue encontrar com esses dois pontos. E o n a gente não tem. O coeficiente linear a gente também não tem, porque seria a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y, onde no nosso exemplo não é dado. Certo, pessoal? Então, como é que a gente faz para encontrar o n e o m nesse exemplo? Bom, o que a gente sabe, o que eu falei anteriormente, é que essa relação salva a nossa vida nesse detalhe. Por quê? Olha só, quem é m aí? O m nada mais é que o coeficiente angular, ou seja, é a tangente do ângulo, que também é a razão entre a altura do triângulo que você está enxergando aí, pela base, ou seja, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Como é que a gente encontra esse cateto oposto aí, pessoal? O cateto oposto nada mais é que 8 menos 2, ou seja, é 6, dividido pelo cateto adjacente, o comprimento do cateto adjacente, que é 3 menos 1 é igual a 2, ou seja, o m vai ser igual a 3. Olha só que interessante, né? Então, o m aí a gente consegue encontrar tranquilamente utilizando a relação que a gente viu anteriormente. Beleza, pessoal? E o n? Como é que a gente faz para encontrar o n? Bom, se a gente tem aqui a equação reduzida, ou parte da equação reduzida, que é 3x mais n, você deve concordar comigo que essa equação a gente pode utilizar para encontrar qualquer ponto dessa reta. Concorda comigo? Ou seja, qualquer ponto dessa reta é solução dessa equação. Então, se você utilizar qualquer um desses dois pontos aí, pode pegar o ponto A ou o ponto B e jogar nessa fórmula, você encontra o n facilmente, quer ver? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Eu vou pegar aqui o ponto A. Então, no ponto A, o y é 2, não é isso? Então, o y é 2. 2 vai ter que ser igual a 3 multiplicado pelo x. Quem é o x aí? Quem é a abscissa? x é 1, mais n. Ou seja, n vai ser igual a menos 1. Então, o n, o coeficiente linear, é igual a menos 1. Então, a nossa fórmula final vai ficar assim, y é igual a 3 multiplicado por x menos 1. Então, essa é a equação na forma reduzida da nossa reta. Tudo bem? Só que você poderia encontrar essa equação calculando, ou melhor dizendo, achando a equação na sua forma geral, ou seja, a equação dessa reta na forma geral, pois a gente conhece os dois pontos, certo? E depois transformando na equação reduzida. Pois essa parte é mais simples, pessoal. Quando a gente conhece a equação na forma geral, é muito fácil encontrar a equação na forma reduzida. Quer ver? Vamos utilizar aqui um exemplo. A gente tem aqui a equação, uma equação. Vamos pegar esse exemplo aqui. Menos 2x mais 3y menos 5 igual a zero. Então, essa equação está na forma geral, como a gente viu na aula anterior. só que para a gente transformar isso aqui na equação, ou seja, na forma reduzida, basta a gente isolar o y e tudo que não é y a gente passa para o segundo membro. Então, por exemplo, aqui a gente ficaria com 3y igual a 2x mais 5. Continuando aqui, a gente vai ter o seguinte, y é igual a 2x dividido por 3 mais 5 dividido por 3. Então, olha só, a gente transformou uma equação na forma geral para a equação na forma reduzida. Tudo bem? Então, é muito fácil encontrar a equação na forma reduzida quando a gente tem a equação na forma geral. Fácil, né? Só que eu gostaria, pessoal, também de complementar essa parte da aula com o seguinte detalhe. Vamos voltar um pouco mais aqui. Olha só, quando a gente calculou a equação na forma reduzida, ou seja, nessa segunda situação aqui, vamos subir um pouco mais, a gente pode escrever essa relação da seguinte maneira. y menos y₀, então, y menos y₀ é igual a x ou m multiplicado por x menos x₀, certo? Passando aqui o y₀, que é um número conhecido por o segundo membro, a gente vai ter y é igual a m multiplicado por x menos x₀ mais y₀, onde x₀ e y₀ formam as coordenadas do ponto conhecido no problema m e é a tangente do ângulo, como a gente viu, certo, pessoal? Olha só, essa equação aqui é também conhecida como a equação do feixe de retas que passa pelo ponto p, que passa pelo ponto conhecido. Então, se a gente observar o problema anterior, naquele ponto p ali, passa diversas infinitas retas e a diferença entre elas está exatamente no valor de m, tudo bem? Dependendo do valor de m, essa reta vai ter uma inclinação ou terão inclinações diferentes, tudo bem, pessoal? No nosso exemplo, a reta que a gente estava trabalhando era uma reta cujo ângulo era de 30 graus, não é isso? E passa apenas uma reta nesse ponto que forma um ângulo de 30 graus com o eixo x, tudo bem? Então, o nosso problema seria essa reta aqui, a equação dessa reta estaria aqui, tudo bem? Eu gostaria apenas de mostrar para você essa equação que é muito utilizada também. Essa equação aqui também é conhecida como a equação do feixe de retas que passa por p, pelo ponto conhecido, tudo bem? A gente já vai resolver alguns problemas aqui para resumir bem a nossa aula. Podemos resolver, então? Vamos lá para os nossos exercícios. Bom, o nosso primeiro problema pede para achar a equação reduzida da reta R nos seguintes casos. Então, a gente tem três situações, onde na primeira situação é dada a equação geral de R, e então é bem mais simples encontrar essa primeira situação aí, pessoal, pois a gente precisa apenas isolar o y. Então, a gente sabe que x menos 5y mais 2 igual a zero é a mesma coisa que a gente precisa isolar o menos 5y, então, menos 5y vai ficar no primeiro membro, e tudo que não está com y vai para o segundo membro. Então, a gente vai ter aqui menos x menos 2, certo? Então, essa parte, ou seja, tudo que não é y foi para o segundo membro. Então, isolando aqui, y vai ser igual a menos... A gente poderia aqui até multiplicar tudo por menos 1, não é isso? Então, fica mais simples a nossa resolução. Então, multiplicando tudo por menos 1, a gente vai ficar aqui com 5y positivo, x positivo e o 2 também positivo. Então, vamos ficar aqui com y igual a x dividido por 5 mais 2 dividido por 5. Então, essa aqui é a equação da reta na forma reduzida. Beleza, pessoal? Na segunda situação, a gente pode até descer um pouco mais aqui. Na segunda situação, a gente tem um ponto e a inclinação da reta. Essa inclinação é de 135 graus. Perceba que esse ponto não é o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, a gente não pode... O n da nossa equação, certo? O n que a gente conhece, ou seja, y igual a m multiplicado por x mais n, esse n aqui é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Então, para a gente encontrar a equação dessa reta aqui, pessoal, a gente precisa... O m é fácil de encontrar. O m nada mais é que a tangente do ângulo, ou seja, a tangente de 135 graus. A tangente de 135 nada mais é que menos 1. Então, a gente vai ter menos 1 multiplicado por x. Só que o n a gente não tem, né? Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Bom, a gente viu anteriormente que podemos utilizar a seguinte equação, aquela equação que a gente conhece como a equação do feixe de retas, né? Como a gente viu anteriormente. Então, a gente sabe que y nada mais é que y é igual a m multiplicado por x menos x₀ mais y₀. Foi isso que a gente viu anteriormente, né? Onde o x₀ e o y₀ é a coordenada do ponto conhecido. Então, o m vai ser a tangente de 135. A tangente de 135 a gente sabe que é menos 1. Isso aqui tudo multiplicado por x menos a abcissa do ponto conhecido. Quem é o ponto conhecido aí, pessoal? 2 e 7, não é isso? Então, a abcissa ali seria 2 e a ordenada seria 7. Então, reorganizando isso aqui, a gente vai ter o seguinte, y é igual a menos x mais 2, certo? Mais 7. Então, y vai ser igual a menos x mais 9. Então, essa equação aqui seria a equação da reta na forma reduzida, quando a gente conhece um ponto e o ângulo, tudo bem? Então, a única reta que passa pelo ponto 2 e 7 e tem inclinação de 135 graus é a reta cuja equação a gente conhece como y igual a menos x mais 9. Beleza, pessoal? Então, para finalizar as situações aqui, a terceira situação, como a gente tem dois pontos conhecidos aí, pessoal, a gente precisa encontrar. A gente sabe que a equação na forma reduzida é y igual a mx mais n. O m vai ser a divisão entre a diferença entre as ordenadas, primeiramente, quem é a ordenada de q? A ordenada de q é 4 e a ordenada de p é 1. Isso aqui dividido pela a ordenada de q menos, ou melhor dizendo, a abcissa de q menos a abcissa de p. Então, a gente vai ter aqui 4 menos 1 é 3 e menos 1 menos 0 é igual a menos 1. Então, m vai ser igual a menos 3, tudo bem? Então, y vai ser igual a menos 3x mais n. Mas existe um detalhe bem importante no nosso problema. p é exatamente o ponto onde a reta corta o eixo y. Perceba que a abcissa aí é zero, certo? Então, n vai ser igual a 1. Ou seja, y vai ser igual a menos 3x mais 1. Beleza, pessoal? Então, aqui estaria a equação na forma reduzida na terceira situação. Vamos agora para o nosso segundo problema. E ele pergunta o seguinte, qual é a equação do feixe de retas concorrentes em p? Então, aqui, p, a gente conhece a coordenada e é pedido aqui a equação do feixe de retas. Como a gente viu inicialmente, a gente sabe que a equação do feixe de retas é dada por essa expressão aqui. y é igual a m multiplicado por x menos x zero, que seria a abcissa do ponto conhecido, mais a ordenada do ponto conhecido. Então, olha só, y vai ser igual a m multiplicado aqui por x menos, quem é a abcissa do ponto conhecido? A abcissa seria 5, mais a ordenada do ponto conhecido, que é 2. Aí, você deve estar se perguntando, tá, mas quem é m? Pessoal, m pode assumir vários valores, pois esse m aqui, como eu falei para vocês, o problema está pedido a equação do feixe de retas. Então, existem infinitas retas ali. Dependendo de m, a gente vai ter uma reta diferente, certo? Cada reta aí tem um valor diferente para m. E é esse m que dá essa inclinação, como a gente viu no início da nossa aula, tudo bem? Então, a gente finaliza aqui, nesse problema, a gente consegue encontrar a equação do feixe de retas concorrentes em P, beleza? Vamos para o nosso último problema. E ele diz o seguinte, uma reta R corta um dos eixos cartesianos no ponto zero, raiz de 3, e tem declividade de 30 graus. Então, o gráfico de R pode ser, então, você aí tem 5 opções de gráficos, certo, pessoal? Só que esse ponto aqui, se você observar, ele é o ponto onde a reta corta o eixo Y, pois a abcissa é zero, não é isso? Então, a gente poderia já eliminar a alternativa, a última alternativa, ou seja, o último gráfico. Também a gente poderia eliminar o penúltimo gráfico, o gráfico que está aí na letra D, né? Porque, observe que tanto na D quanto na E, o gráfico não corta o eixo Y nesse ponto, ou seja, onde Y é raiz de 3. Então, as únicas prováveis situações, ou seja, prováveis gráficos corretos, aí seria A, B e C. Então, vamos analisar bem para saber quem seria o gráfico dessa reta. Observe que a declividade é de 30 graus, e a gente, para encontrar essa equação, a gente poderia utilizar a seguinte expressão, né? A expressão mais utilizada aqui, que é Y igual a M multiplicado por X menos X zero, já que a gente tem o ponto conhecido e tem o ângulo, não é isso? Então, a gente já tem o ponto conhecido e a gente também tem o ângulo, ou seja, vai facilitar encontrar a declividade da reta. Então, a gente sabe que Y é igual a M, que é M, é a tangente de 30 graus. A tangente de 30, a gente sabe que é a raiz de 3 dividido por 3. Tudo isso aqui multiplicado por X menos quem é a abcissa do ponto, pessoal? A abcissa do ponto é zero, enquanto que a sua ordenada é a raiz de 3. Ou seja, Y vai ser igual a raiz de 3 dividido por 3 vezes X, mais a raiz de 3, tudo bem? Então, analisando aí o nosso problema, observe que a gente também poderia eliminar o gráfico que está aí na letra B. Por quê? Porque esse gráfico aí, ele não forma um ângulo de 30 graus, né? Analisando no sentido positivo, a gente vai ver que tem um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Então, a gente já poderia eliminar a letra B também. Então, a gente ficou entre a letra A e a letra C, onde é que a reta corta o eixo X. Eu não sei se é menos 3 e também não sei se é menos 1. Bom, a única certeza que a gente tem é que a abcissa, ou melhor dizendo, a ordenada nesses dois pontos é igual a zero. Ou seja, o Y é igual a zero. Então, a gente precisa saber, ou melhor dizendo, a gente precisa substituir Y por zero. Se a gente substituir Y por zero na equação aqui, a gente consegue encontrar o valor de X. A gente consegue saber onde é que a reta corta o eixo X, tudo bem? Então, olha só, substituindo na equação Y por zero, a gente vai ter o seguinte, zero vai ser igual a raiz de 3 dividido por 3 multiplicado por X, mais a raiz de 3. isolando aqui a raiz de 3 por 3 vezes X e passando a raiz de 3 para o segundo membro, a gente vai ter aqui a raiz de 3 negativo, certo? Então, vai ficar menos a raiz de 3. Ou seja, X vai ser igual a menos a raiz de 3 vezes 3 dividido por a raiz de 3. Eu passei, eu dividi aqui por a raiz de 3 e multipliquei por 3, tudo bem? Então, dividindo aqui, eu simplificando, a raiz de 3 por 3, por raiz de 3 é 1. Então, vai ficar menos 1 vezes 3 é igual a menos 3. Ou seja, X vai ser igual a menos 3. E aqui a gente tira toda a nossa dúvida. Então, a alternativa correta aí seria a letra A. Ou seja, quando Y é 0, X é menos 3. É nesse ponto aqui, é nesse ponto, é menos 3 e 0, que a reta corta o eixo X. Beleza, pessoal? Finalizando aqui a nossa sequência de exercícios. Beleza, pessoal? Então, a gente finaliza a nossa aula. Aproveite para se inscrever no canal, curtir a nossa página lá no Facebook e o nosso vídeo, pois isso aí acaba ajudando o nosso projeto, combinado? Aproveite também para deixar alguma sugestão ou alguma dúvida, se tiver, nos comentários do vídeo. Tudo bem? Então, até mais e muito obrigado. Valeu! E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre a equação geral da reta. Exatamente isso, pessoal. A gente pode expressar uma reta através de uma equação. E essa equação nos permite saber se eu conto mais ou não parte dessa reta. Ok? Então, nessa aula a gente vai ver esse assunto. Só que...